E aí, cadê o povo do glória de Deus, aleluia? Cadê o povo do glória de Deus? Amada, calabói. Remando, como anda, calabói assim? Jesus está cá. Quando Jesus está, o negócio é diferente. E ele te pergunta aqui nessa noite o que está faltando para você, glorífico. Remora, desempanhe essa espada e comece a lutar, porque é a ordem voicada e é a hora de peça. Remando, eu estou mandando a calabói assim. Mulheres cheias do poder e da autoridade. Mulheres cheias de coragem. Ai! Mulheres que sabem e confiam no Deus que serve. Que conhece a voz do Senhor. E ele está dizendo para mulheres aqui neste grupo, é hora de inteligência. Amada, calabói, desembarri nessa espada e comece a pensar. A força não, viu, cara? Pega na mão dessa mulher de Deus que está ao teu lado aqui. Fala para ele, você é mulher de Deus. Então, abre a tua boca e comece a profetizar. Peça a Jesus te usar. Levante a tua mão em cima, levante a tua mão. E adora ele, volta. Volta de novo e aumenta a boca. Comece a virar. Tem mulher de Deus. Cadê as mulheres de Deus? Levanta a mão assim, ó. E na cara aqui. Tem mulher virtuosa. Cadê? 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 Aqui tem mulheres que oram. Aqui tem E profetiza, que é fiel ao Senhor, são as colunas da igreja, que é um vaso usado na mão do Senhor, mulher esvalente, pode pôr, mulher corajosa. Quem tem gostas de bojo, quem tem tamanho, que sai cantando vitória, mulheres chesseiras, mulher virtuosa, mulheres ungidas, lavadas semębridas, mulheres que olham, provocam aguardem, mas tem mulher de Deus, 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 aqui nesse lugar, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem mulher de Deus. Mas tem mulher de Deus Mas tem mulher de Deus Só que nesse lugar Deixa Jesus se usar Deixa, deixa Levante a mão E começa a glorificar Mulher virtuosa E glorifica, e glorifica Mulheres que oram Levante a mão Cadê as guerreiras de Jeová? Cadê as guerreiras de Jeová? Levante a mão, levante a mão Levante a mão Abre a porta e dá glória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Ele vai a ser Mulheres que oram Mas glorifica, glorifica E glorifica, e glorifica Olheu na palavra, vai a ser Mulheres que oram Levante a mão E vai dando glória a ele Deixa Jesus se usar Deixa Jesus se usar E deixa, e deixa Oh, aleluia Oito ali E vou perguntar Val Creator Aleluia Mulheres que starting Mulher virtuosa Mulheres surgidas Louden as semidas Mulheres que oram Mulheres que oram Mulheres que forget Abre a porta e vai dando glória Profetiza aí, profetiza aí Profetiza, profetiza E deixa pegar Que deseja Jesus te enchei Recebe, 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 recebe Recebe aí E eu vou fazer nesse lugar Pega tua briga aí, pega tua briga Pega tua briga aí, mulher Pega tua briga aí, pega tua briga Pega tua arma, pega tua espada É poder assim E começa a baixar E começa a baixar E começa a glorificar Olha o exército de Jesus aí Pronto na peleja Pronto pra pelejar Receba, adora, adora, adora Adora, adora, adora Adora, adora, adora Mas glorifica Ei, mulher Olha o exército de Jesus